Epa lá, isso Peludinho, oita, mas tá bonito, ele tomou banho, ele foi no pet, ele rolou na carniça, e agora ele, aí o guardião tá aqui também, ó, tá os dois, só que o guardião tá podre, Peludinho, tá cheiroso, né Peludinho, tá cheiroso, tá cheiroso, não, para de brigar, não é pra brigar não, não é pra brigar, Peludinho, olha aí Vetinho, Olha aí, detectorismo pai e filho, vocês que tem cachorro, vocês sabem como é que é a situação, né, aqui em casa agora são dois, ó, olha aí, Peludinho tomou banho, para guardião, para, para, para guardião, para, 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 guardião é muito safado, gente, que bichinho safado, olha aí, olha aí, que bicho safado, é o guardião, esse é o Peludão,